E aí filhote, tá feliz? Olha pra cá, tá feliz? Tá, vamos mostrar? E foi o gol, e a caixa? E a caixa? E a caixa, viu gente? É, dá uma sacada aí galera, olha aí ó, golaço, olha aí ó, quem foi, foi ele, foi, 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 foi ele, Olha, cristianito, golaço, defaldito, peraí bicho, olha aí galera, 7x3, viu, em cima do meu filhote, foi filhote, hein? Valeu, tchau